A CIDADE NO BRASIL Bordar o mar no deserto Inundado com as lágrimas de agora E mesmo que esses olhos te iludam A pensar que eu não durmo e eu não durmo há vários dias Deitada eu me viro para o céu Descanso em nuvens vazias Não me fiz longe do bando E ouvi canções em gemas sobre o que será de nós Como dois animais A intimidade tem seus rituais E mesmo que esses olhos te iludam A pensar que eu não durmo e eu não durmo há vários dias Deitada eu me viro para o céu Descanso em nuvens vazias E mesmo que esses olhos te iludam A pensar que eu não durmo e eu não durmo há vários dias Deitada eu me viro para o céu Descanso em nuvens vazias Deitada eu me viro para o céu E mesmo que esses olhos te iludam A pensar que eu não durmo e eu não durmo há vários dias Deitada eu me viro para o céu Descanso em nuvens vazias